O melhor jeito de ver bichos é chegar perto deles. Sou Mário Konrath, especialista em aves amazônicas. E hoje nós vamos descobrir a diferença que faz estar lá em cima com os pássaros. A gente não enjoa de olhar pássaro, porque em tudo quanto é lugar que você vai, os pássaros são diferentes. O pássaro de floresta é diferente que o pássaro da cidade. O pássaro de mata de várzea é diferente que mata de terra firme. E mesmo dentro da mesma mata, os pássaros de perto do chão, do sub-bosque, do extrato médio, são diferentes das espécies do docel, das copas das árvores. Ver pássaro na copa das árvores a 20, 30, 40 metros de altura não é fácil. Muitas vezes o que a gente vê é uma pontinha pretinha totalmente na contraluz, sem conseguir discriminar nada. Agora, o docel da mata tem espécies muito especiais, bichos lindos que não se vê em outro lugar. Como fazer para ver? O melhor jeito é você mesmo subir para a copa das árvores também. As torres de observação são um desbunde para o observador de passarinho. Nada melhor do que amanhecer o dia na copa das árvores, com uma vista de toda a floresta em volta, esperando tudo quanto é preciosidade da natureza aparecer na sua frente. Aqui perto de Manaus, nós temos a sorte de ter duas torres grandes feitas para observação. Dentro da cidade de Manaus, tem a torre do Musa, o Museu da Amazônia. E nas reservas do Impa, a uns 60 quilômetros ao norte da cidade, tem a famosa torre da ZF2. A torre foi construída originalmente para fazer medições de clima, mas desde sua primeira construção já foi adotado por observadores de pássaros querendo ver o que tem no docel. Agora apenas 219 degraus até lá em cima, mas não pense como um exercício, pense como um corte visual da floresta inteira, do chão até a copa. Vamos lá! Um dos aspectos mais geniais dessa torre é que tem plataformas a cada 4 metros, mais ou menos, então a gente vê diferentes extratos da floresta. A verdade é que se você não vê todas as alturas da floresta, você acaba tendo uma visão muito limitada do que é a diversidade toda na Mata Amazônica. Nós estamos a 40 metros acima do chão da floresta Amazônica, na famosa torre da ZF2. Essa torre foi construída nos anos 70, já tem mais que 40 anos, é a torre mais bem construída, mais pesada, mais antiga, mais famosa da Amazônia brasileira, talvez de toda a região tropical. O barato de estar na torre é o tanto de bicho que você vê de cima, de posições que você jamais imaginou do chão. E espécies que aparecem no livro, que você fica sonhando, pensando, ah, um dia eu gostaria de ver, de repente estão aqui na tua frente toda a sua vivacidade. Ver um passarinho todo colorido que só vive na Copa das Árvores, de cima é um privilégio inigualável. Os bichos comendo as frutas que se formam no topo das árvores, se interagindo, voando de uma árvore para a outra, as cenas são muito especiais e impossíveis visto do chão. As espécies que se pode ver de uma torre incluem algumas das aves mais emblemáticas, mais especiais da floresta amazônica. Espécies raras como Tangara varia, tucanos, araras passando, todos os papagaios, muitos bichos coloridos. Agora, por que os bichos na Copa são todos super coloridos e lá embaixo não? Dentro da floresta, você quer ser invisível, você não quer ser comido pelo universo de predadores que tem em volta. Mas em cima, onde todo mundo vai te ver de qualquer forma, que veja uma coisa espetacular, que veja que você é mais bonito que todos os outros no pedaço. Quando a gente quer ver as espécies mais raras, mais difíceis, mais típicas da floresta intocada amazônica, a gente vai lá para as F2. Agora, imagina dentro da cidade de Manaus, de mais de 2 milhões de habitantes, poder ir para uma floresta inteira, que nem a floresta da Reserva Duque, subir a torre do Musa e ver muitas espécies de mata fechada, de copa de árvore, a 15 minutos, 20 minutos da sua casa. No Musa, a gente vê gaviões. Até gavião real nós já vimos aqui. Uma das coisas mais bacanas da torre é justamente a vista que você consegue dos pássaros, da mata, das nuvens, de tudo. Agora, pode ser frustrante, no sentido que você não controla o que chega perto. Você está preso e você vê o que estiver nas redondezas. Agora, uma coisa que nunca te pega de surpresa na torre é o tempo. É só olhar para o leste. Aqui, próxima linha do Equador, o tempo sempre vem de leste a oeste. E o que nós estamos vendo agora é chuva. Mas nós tivemos uma manhã fantástica, cheia de passarinhos e não dói tanto dizer que está quase na hora da gente descer. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto